Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu estou aqui novamente trazendo mais um vídeo para o canal Pessoal, um vídeo muito especial Um vídeo que você com certeza estava esperando Pessoal, nós renovamos Nossa parceria com a Aptoide Exatamente pessoal Essa aqui parceira do canal E ela está trazendo para você Um cashback super especial Com o promo code NENOIMR Exatamente pessoal, isso aqui NENOIMR Esse promo code está ali no cantinho Você vai utilizar Com esse promo code você vai ter 5% de cashback Significa o que NENO? No momento que você fizer as suas compras Através do aplicativo Da Aptoide As compras que você realizar dentro do jogo Você vai ganhar 5% de cashback Vou explicar nesse vídeo como que você faz Belezinha? Então o seguinte, você vai estar no seu celular No seu emulador Eu estou utilizando o emulador aqui Porque eu estou gravando no PC Da Pessoal Mas você vai poder fazer isso no seu celular O que a coisa você tem que fazer? Você vai baixar no link da descrição O Aptoide Que é esse aplicativo aqui E no Aptoide Você vai baixar Um aplicativo que chama Aptoins 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 Cadastrados Cadastrados A partir das compras Que você realizar no jogo Então Você caixou no jogo Você ganha os créditos Aqui no Aptoins E esses créditos Você pode reutilizar Nas compras Em qualquer aplicativo do jogo Inclusive no Infinity Só que O promo code do NENO Vale para o Infinity Magic Raid Então Compras realizadas no jogo Infinity Magic Raid Você vai ter 5% de cashback Quer dizer Se eu gastei 100 reais E vou ganhar 5 reais de volta É uma oportunidade bacana Para você Que eventualmente está caixando Então Essa promoção vale De hoje Do dia 1º Até o dia 10º Então você tem 10 dias 10 dias Para você Caixar no jogo E você contar Com essa vantagem Ah NENO Mas é só 10 dias? É pessoal Infelizmente A Aptoide Ela coloca isso De maneira limitada Então no começo de julho Agora Dia 1º de julho Até o dia 10 de julho Todas as compras Que você realizar Pelo aplicativo Do Aptoide Então vale lembrar Pessoal Não adianta você baixar A versão do jogo Pela loja da IOS Pela versão do PC Ou pela loja Da Google Play Tem que baixar A versão do jogo Através do Aptoide Aí eu vou mostrar Então você vai baixar O Aptoide Tá pessoal Vale lembrar A Aptoide É um aplicativo Extremamente confiável Tá? É uma loja de aplicativos Assim como a Google Play Como outros Que existem por aí Então pode ficar tranquilo Que não vai fazer Nada de ruim Para o teu celular Então você vai ter que baixar O Aptoide E você vai ter que baixar O Aptoide O Aptoide É onde você vai receber Os créditos Tá bom? Você vai baixar O Aptoide Eu já tenho ele instalado Aqui ó Eu vou só atualizar Aqui ó Clicando para atualizar Que eu já tenho ele instalado Aqui no meu emulador Bom Aí eu clico aqui Vai ser parecido com isso Você vai clicar aqui Para fazer a instalação Já tendo feito a instalação Do Aptoide Tá? Então Você atualiza o Aptoide E aí você vai ter que fazer O seu cadastro Né? Você fez um cadastro básico Através do seu login e senha Você vai ter acesso A essa carteira virtual Você vê que eu tenho até Um crédito aqui já Né? Então o que vai acontecer? Você vai clicar Para colocar esse promo code Para valer Você vai entrar aqui no Aptoide Tá? E aí você vai vir aqui Recompensas E aí aqui ó Você vai vir em código promocional Em código promocional Você vai colocar esse código Letra maiúscula Tá pessoal? Ah minha câmera não tá aqui Pera aí Deixa eu tirar minha câmera Aqui da frente Só para facilitar para você Queridão Aí rapidinho Ó Vou colocar aqui em cima Tá? Pronto Aqui no código promocional Pessoal Você vai colocar o código Todos em letra maiúscula Tá? NENO IMR E você Ficou em submeter Prontinho Sucesso E aí você vai ter 5% ó De cashback Você receber Opa Deixa eu colocar aqui para baixo Ó Receba Deixa eu tirar aqui A logo Muita coisa Então Ó Você vai receber um bônus E 5% Essa em todas as suas compras Então todas as compras Que você realizar No jogo Infinite Magic Rate Tá? Você vai ter 5% De cashback Tá? Vale lembrar Que esse promocode vale A partir Do dia 1º de julho Até o dia 10 de julho Esse promocode Ele vai ficar válido Mas o bônus Vai ser disponibilizado Para você Do dia 1º Ao dia 10 Beleza? E aí você vai poder fazer As suas compras Basta depois Você instalar a versão do jogo Tá? Você vai vir aqui E tem que baixar a versão do jogo Então você vai aqui Na busca do 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 Você vai ter que baixar a versão do jogo Tá? Aqui do Aptoide, a versão do jogo da Google Play Não vai servir Deixa eu voltar a minha câmera aqui pra baixo O tal de Sobe câmera, desce câmera Neno do céu Peraí, deixa eu ver aqui Vou deixar aqui, pronto, beleza Vamos colocar a luga do Aptoide Opa, puxa, beleza, peraí Vou baixar um pouquinho mais Isso aí Aqui, belezinha, pronto Aí é o seguinte, aqui ó Você vai procurar Infinity Infinity Magic Ray Pronto, e aí você vai achar a versão do jogo aqui Tá, ó, você tá vendo que a versão do jogo Ela aparece aqui com Aptoide E com essa verificação Tá, é um aplicativo de confiança E é um aplicativo Do Zap Coins, né Você vai poder utilizar os Aptoides E aí você vai simplesmente baixar a versão do jogo E aí você vem em abrir Tá, vai abrir a versão do jogo Vai entrar e logar na sua versão do jogo Tá, e aí você vai poder realizar as suas compras Normalmente Utilizando o seu cartão de crédito Utilizando Utilizando o Paypal Então fica a seu critério Né, pra que você possa fazer a recarga Vale lembrar que as recargas que você realizar aqui Você vai ter 5% de cashback Quer dizer, gastei R$100,00 Vou ter R$5,00 de volta Beleza Deixa eu mostrar pra vocês Aqui eu vou fazer uma compra Só pra que você possa realizar Entender como que é o processo Tá Por exemplo Digamos que eu queira comprar Um pacote aqui Eu vou comprar um pacote mensal Tá, pessoal Aquele pacotezinho mensal Que você compra aqui Tá Que ele tá custando R$4,99 Pela cotação vai dar cerca de R$20,00 Você clicou aqui Ele já vai abrir a loja Pra você do Aptoides E aqui na loja Você tem Você tá vendo que eu tenho Tá dando R$27,00 R$27,90 Porque o dólar tá 5% alguma coisa, né Então, ó Como eu já tenho um crédito, ó Créditos e Aptoides Pra você não vai aparecer assim Vai aparecer outros métodos, tá Então você pode utilizar Cartão de crédito Você pode usar saldo do Google Play Você pode utilizar aqui A sua conta do PayPal E você pode pegar Você pode pedir pra alguém pagar Inclusive, tá Mas aí fica a teu critério Cartão de crédito ou débito Google Play PayPal Fica a teu critério Como eu tenho saldo aqui Eu vou usar esse saldo Vou clicar aqui, ó Ele vai Prefetuar a compra Como eu já tinha saldo Tá tudo bonitinho Então eu comprei meu pacote E vai habilitar já a recompensa Já ganhei aqui As recompensas do cartão mensal ativado Ganhei a recompensa Se eu bater os 90 dias Eu vou ter isso aqui Então isso é uma vantagem pra gente Então eu vou pegar aqui Meu pacote diário Meu pacote semanal E meu pacote mensal O mês começou agora, né E é isso, cara Você vai poder fazer As compras Realizando as opções De acordo com o teu critério Vale lembrar Eu estou utilizando créditos Eu já tenho na empresa Agora você comprando com o teu dinheiro Você vai ter 5% Vai aparecer pra você O saldo aqui, pessoal Ótimo, mostrar pra vocês aqui Vai aparecer aqui no seu opções Vai aparecer o saldo correspondente As compras Você viu que eu fiz a compra E debitou do saldo que eu tenho disponível aqui Mas vai aparecer aqui pra você, tá E aí depois você vai poder Inclusive ver, se eu não me engano Tem um histórico Teriro Wallet Deixa eu ver aqui Teriro Backup Ele tem um histórico, né Ele aparece um histórico pra você É que eu tenho que entrar aqui Mas dá pra Instruções Facebook Telegram Eu acho que deve estar aqui Tá Mas você consegue É Você consegue validar Todas as informações Pelo celular Eu consigo ver mais facilmente Ele mostra todos os saldos E transferências Receber Saldo Aplicões É sério Wallet, tá pessoal É uma carteira digital E você vai conseguir fazer os créditos Importante você entender o seguinte Dentro do Infinity Magic Raid Você vai poder contar Com esses códigos Beleza Com esse código Que vai te possibilitar 5% de cashback Quando você gastar Você vai ter de volta Beleza Então tá aí Parceria do canal Com uma grande loja de aplicativos Com uma grande loja de aplicativos Que é a Aptoide Eu espero que você faça uso Você possa se beneficiar Se você tiver alguma dúvida Coloca no comentário Ou pode me chamar também A gente tem Telegram A gente tem Whatsapp A gente tem Discord Pode colocar no comentário Que eu entro em contato contigo Para te assessorar Para que você possa fazer a sua compra E obviamente Contar com essa vantagem Beleza? Então é isso Espero que você possa aproveitar Essa vantagem Eu te desejo Uma excelente semana Boas compras Fique com Deus E tamo junto Valeu Fui Tchau, tchau